O peronista Alberto Fernandes tomou posse nesta terça-feira como presidente da Argentina, em cerimônia no Congresso da Nação, em Buenos Aires. A cerimônia contou com a presença de autoridades estatais e de vários líderes internacionais, entre eles o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão. Fernandes recebeu de seu antecessor Maurício Macri faixa e bastão presidenciais e fez seu juramento de posse. Depois foi a vez da ex-presidente e agora vice, Cristina Kirchner. Neste mandato, Fernandes enfrentará um complicado cenário econômico, marcado pela forte dívida pública, uma moeda nacional fragilizada, além da escalada do desemprego e dos níveis de pobreza. Após a vitória de Alberto Fernandes nas eleições argentinas, o presidente Jair Bolsonaro não parabenizou o peronista e disse que não compareceria à posse, nem enviaria um representante do alto escalão do governo. No dia anterior à posse, no entanto, voltou atrás e decidiu que o vice-presidente Hamilton Mourão compareceria à cerimônia. Nós não queremos brigar com ninguém, nós queremos fazer comércio com o mundo todo. Nós não queremos brigar com a Argentina. Você pode ver, a Argentina também polarizou lá, parecido aqui no Brasil. Eu estou torcendo que a Argentina dê certo, se bem que os números dizem que vão ter mais dificuldade do que nós. Em seu discurso de posse, o novo presidente da Argentina fez um apelo em prol da fraternidade com o Brasil, enfatizou a necessidade de construção de uma agenda comum e que a diferença pessoal entre os governantes fique de lado.